Olá, aqui é a professora Ângela de Arte. Nós vamos fazer uma atividade sobre escultura. O que é uma escultura? É a arte de representar volume. Então, uma escultura nunca é plana, ela nunca é retinha, tá? Vamos fazer uma atividade com base em uma escultura da artista Lisha Clark, que criou esculturas interativas com movimentos. E a que vamos trabalhar hoje tem formas arredondadas, como estão vendo na imagem. Foram criadas com metal ou borracha. Elas se penduram, enroscam, caem nos mais variados espaços, criando formas muito divertidas. Então, vamos lá. Os materiais utilizados serão uma folha de papel, lápis e tesoura. Então, vamos lá. Vocês vão pegar uma folha e desenhar dois círculos. Pode ser a mão livre mesmo, tá? Não precisa ter molde. Desenho um círculo grandão. Um. E o outro aqui do lado. Agora, nós vamos fazer uma espiral. O que é uma espiral? É um formato como se fosse um caracol. Então, a gente vem, faz o caracol, uma espiral, só que ela sai e encontra o outro círculo aqui. Agora, uma espiral deste lado. Vem, faz a espiral e ela também sai e encontra o outro círculo. Agora, nós vamos recortar toda a volta do desenho. E ele vai ficar parecendo um óculos maluco. Com cuidado, contorno certinho. Olha, ele ficou parecendo um óculos maluco. Né? Agora, nós vamos recortar a espiral aqui dentro, tá? Ó, vem aqui, recorta o contorno. Recorta com cuidado. Bem bonitinho. Seguindo o contorno. De um lado. Tá vendo? Agora, do outro lado, ó. Você continua aqui e vem recortando. Prontinho. Agora, ó, ficou pronta a nossa escultura, como a da Ligia Clark, né? Você pode fazer várias esculturas de cores diferentes. Aí, você vai... Olha, outra. E você vai pendurar, brincar com ela, vai ver os formatos. Você pode fazer diversas formas, tá? Se você quiser, você pode pegar um papel branco e colorir. Só que daí, você vai colorir antes de recortar, tá bom? Como esse que a Prô está fazendo. Esse eu vou terminar, tá bom? Um beijo pra vocês.